Música Ter participado desse projeto me faz olhar para o mar de uma forma ainda mais encantadora e mais desafiadora também. Toda proposta conceitual, ainda mais jornalística, baseada em estudos, em fatos, faz com que os artistas tenham uma inspiração ainda maior. Bom, a arte, ela acaba sendo realmente universal. E ela consegue tocar as pessoas, seja através dos movimentos, através do surrealismo que ela foi montada. A capacidade da arte é exatamente essa. Se comunicar com as pessoas numa linguagem que é muito mais humana. Porque esse é o grande rompimento de barreiras e faz com que consigamos chegar até diferentes corações. Culturas e formas de analisar os oceanos e a arte em especial. Música Música A CIDADE NO BRASIL